Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal sobre comprinhas, compras com um precinho super acessível e eu vou compartilhar com vocês a compra desses itens, o valor de cada um deles e aonde eu comprei, espero que vocês gostem, aí vão ter outros vídeos sobre compras e você que gosta desse tipo de vídeo, de DIY, não esquece de deixar o seu like também se inscrever no canal e claro, compartilhar gente, então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esse castiçalzinho de vela ele tá escrito Love, ele é um preto fosco e ele é de vidro, por dentro ele é dourado esse daqui custou R$14,90, ele é grandinho, tá gente? ele tem acho que uns 12 centímetros quase de altura comprei também essa velinha essa velinha de LED que eu gosto muito de usar em decoração paguei R$1,90 nessa velinha vou colocar aqui pra vocês verem olha que gracinha que fica a velinha é super baratinha, R$1,90, ela tem mais ou menos 3 centímetros de altura depois também essa bandejinha que eu comprei pra colocar no gabinete do banheiro, na pia do banheiro a bancada do banheiro, bem clarinha, então vai ficar muito legal ela tem mais ou menos uns 35 centímetros ou uns 30 centímetros por uns 11 ou 12 paguei R$24,00 comprei também esse porta-sabonete líquido que vai ficar em cima da bandeja paguei R$14,00 nele, douradinho comprei esse passarinho também que custou R$5,00, gente R$5,00 o passarinho esse vazinho de suculenta artificial ele é cerâmica ele é pequenininho ele tem mais ou menos uns 5 centímetros cada ladinho dele aqui é um tamanho bom esse daqui custou R$7,90 comprei também esse vazinho não sei se vocês conseguem ver bem aí ele é bem alto ele tem uns 35 centímetros de altura esse vazinho solitário que fala para pôr uma plantinha eu paguei R$7,90 nele esse outro vazinho aqui também esse vidrinho que é um aquariozinho paguei R$5,00 ele é grandinho, olha ele é grandinho custou R$5,00 comprei também esse porta-retrato ele tem R$20,00 por R$25,00 ele é bem bonitinho tem a bordinha dourada tinha de várias cores e o legal, gente que esse daqui olha, o tamanho dele é R$20,00 por R$25,00 eu paguei R$8,90 é um tamanho bom o valor está muito bom e o melhor ele tem vidro é vidro mesmo é um vidro bem fininho porque tem algumas molduras que a gente compra baratinho que vem uma película de plástico, né? esse não, é vidro mesmo então estava super barato comprei também esse Love ele é cerâmica também muito bonitinho esse daqui foi o item mais caro que foi R$34,00 ele é o dourado mas tem cromado tem rose gold também e também comprei esse espelho esse espelho redondo ele tem 60 centímetros de diâmetro é aqueles espelhos de pendurar, sabe? esse daqui ele tem uma alcinha de couro vou mostrar pra vocês aqui, ó ele tem uma alcinha de couro e tem a bordinha toda douradinha então é isso, gente espero que vocês tenham gostado dessa comprinha eu vou montar um vazinho aqui um outro vazinho ali que vai tudo pro banheiro e são itens assim baratinho mas que fica uma gracinha pra você usar na decoração, né? é gostoso ter um banheiro decoradinho, arrumadinho e a loja que eu comprei todos esses itens foi a loja Pirueta que fica aqui no Shopping Via Vale aqui em Taubaté e tem ela em outras cidades também gente, esse espelho ele é bem grande é 60 centímetros é um tamanho muito bom esqueci de falar o valor do espelho o valor do espelho foi 134 reais um espelho de 60 centímetros de diâmetro e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e aí 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 5 5 9 10 Obrigado.